E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilo? Aqui quem tá falando com vocês é o Rony Zeren e nesse vídeo eu tô aqui com o meu filho, né? E a gente tem que fazer muitas coisas hoje, eu convidei ele pra acompanhar, me acompanhar nessa jornada de hoje. A gente sempre sai. A gente sempre sai juntos e uma das coisas que ele gosta é de ir pra academia, porque lá na academia... Eu vou ficar fatais. Eu vou buscar. É, tem uns amiguinhos lá que falam português e ele se amarra, porque ele ainda não é fluente no inglês, né? E quando ele tem que falar muito inglês, às vezes fica um pouco puxado pra ele. Então ele aproveita pra brincar lá e se divertir, não custa nada pra mim. Na verdade custa 10 dólares por mês pra eu levar ele lá todos os dias se eu quiser. Né? No outro dia não. Segunda a sábado. O que você acha daquele lugar, filho? Olha, tá até de pijama. Fala umas palavras em inglês pra galera aí, pra elas verem. Fala, oi papai, eu te amo. Eu te amo. Aê! Olha aí, gente. Tá vendo o menino? Você vai falar inglês. Entra aqui no carro aqui, ó. Sem se sujar, hein? Sem se sujar nessa lama aí, ó. Deixa eu dar ele aqui rapidinho. Vai. Vai logo, rápido. Depois tem que passar no lava jato também pra limpar esse carro, porque ele suja mesmo quando ele tá comigo. E aí é o próximo passo agora. Tô até levando aqui, ó, a bolsa. Por quê? Porque nós vamos tomar, eu vou tomar banho lá na academia, né? E vou trocar o pijama dele por uma roupa mais social. Porque a gente vai na célula lá da igreja também hoje. Então eu vou estar mostrando pra vocês todos, tudo que a gente for fazer hoje. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Então acompanha eu aí, né? Nesse dia, que vai ficar bacana demais. Tamo junto aí, vamos que vamos. E agora nós estamos aqui na cidade de Píbari, que é a prefeitura. Aqui na frente é o fórum, né? Onde tem as cortes aí, o tribunal, no caso, né? E é onde eu lavo roupa mais um pouquinho pra frente. Fica um pouco longe de Everett, gente. Uns 20 minutos. 25 minutos, mais ou menos. Mas eu gosto de lavar aqui porque é mais barato. Vocês vão ver o tanto de roupa que eu vou trazer de lá agora. E custou apenas 40 dólares pra lavar. Aí você fala, Rony, mas por que você mesmo não lava, pô? Vale a pena você lavar. Vale a pena sim, gente. Mas pensa bem. Eu tive que recepcionar meu amigo Geraldo Afonso aqui em casa. Porque ele já fez isso comigo lá na Flórida também algumas vezes. E, tipo assim, não ia ficar legal eu parar a minha vida pra ir lá lavar roupa. E tal, o cara tá ali comigo, né? Eu precisava lavar essas roupas que já tava uns tempos, mais de 15 dias já que tava sem trazer pra lavar. E eu lavo geralmente de 15, 15 dias. Então pensa bem. Vou dar 40 dólares pra mulher. Ela já lavou, já dobrou, já secou, quer dizer, já socou, já dobrou. Socorro. Secou e dobrou. Tá cheirosinha, dobradinha. Só pra colocar um corpo assim. Igual essa aqui, tá aqui, ó. Olha só que beleza. Cheirosinha, meu amigo. Na verdade, não cheirosinha, né? Porque eu não gosto de colocar maciante. Eu não coloco maciante na roupa, precisa de maciante com cheiro. O maciante que eu coloco é aquele sem cheiro. Eu passo perfume e fica o meu cheiro só do perfume, beleza? É uma técnica que eu uso aí, milenar, pra poder ficar de boa. Então, tô chegando lá. Agora, quando eu chegar, eu vou mostrar pra vocês pegando lá tudinho bonitinho. Vou mostrar o valor que eu tô pagando. Tô aqui, tem que pagar em cash, tá? Tem que ter o dinheiro em cash. Não pode chegar lá pra pagar em cartão ou Apple Pay. Essas coisas eles não aceitam. Muitos lugares não aceitam, na verdade, né? E como eu gosto desse lugar, porque eu já tenho afinidade com todas as mulheres que trabalham ali. Tudo hispanas, né? Provavelmente mexicanas. São umas três ou quatro que trabalham ali. Quando elas me veem, elas já sabem que sou eu e tal. Tem a mais antiga. Ela já sabe até meu nome. Então, eu acho que quando eu chego lá, ela fala comigo já. Enfim, vou mostrar pra vocês agora ali a primeira coisa que nós vamos fazer hoje. Daqui a pouco, o Nicolas quer comer sushi, né, filho? E aí, no Brasil, a gente fala sushi, né? Mas o certo é falar sushi. Você gosta de sushi? Ele só vai na sua cabeça. Ela ama. Ele não gosta, não. Ele ama. Mas tem que ter um cream cheese dentro, entendeu? E não pode ter abacate, não é isso, filho? Aí, viu, gente? Eu já sei todos os gostos dele já, meu amigo. Comigo, eu já jogo no time dele. Porque eu não sou bobo, né? Vou ficar aí no contra. Fazendo, obrigando ele a comer hambúrguer, obrigando ele a comer outras coisas. Sendo que o sushi é top também. Olha a lavanderia, olha só a lavanderia. Bem pequenininha, bem simplesinha, né? Ninguém dá nada por ela. Aqui tem um amigo do meu pai. Aqui tem um amigo seu, né, filho? Aham. Amigo do pai que trabalha aí, que mora aí? Sim. Aqui são outros comércios, né, ó. Mas eu vou só na lavanderia aqui. Vai lá. Vamos ver se o pai é bom de estacionamento, filho. Você vai lá dentro ou vai ficar aí? É aqui. Você quer ir lá dentro ou quer ficar aqui? Aqui. Tá, vai ficar aí quietinho que eu já volto. Olha só, gente. Eu posso abrir o porta-mala por aqui, por dentro? Deixa ele aberto ali já, ó. Ah, eu achei um patinete também jogado ali, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês o Nicolas andando nele. Ele gostou bastante. Achei jogado, do Homem-Aranha. Tá velhinho, mas tá bom. Olha o horário de funcionamento, ó. Das cinco e meia da manhã às dez da noite. Entendeu? Isso aqui é pra quem vai lavar ali sozinho. No meu caso, como eu trago a roupa aqui... Ué, resolviu sair? É só das oito às seis, entendeu? É todo dia. Traz aqui pra dentro, traz aqui pra dentro. Traz aqui pra dentro. Olha lá, gente. Não é que o pai achou isso aí, jogado? É. Ó. Vai lá, vamos ver se você sabe. Não pode cair, hein? Eita. É. Olha, rapaz. Top. Então vou lá, daqui a pouco eu volto com vocês aí. Valeu. 300 mais 300 é 600. 300 mais 300 é 600. Ok. 49. Ah, tá, ok. Mas a bolsa é a minha. Ah? A bolsa é as minhas. Não, é a plástica. Ah, ok, ok. Não tem, não. Só loeste. Olha aí, gente, ó. Pra que você quer moeda, filho? Tá ali. Quanto que é 100 mais 100? Que nota é essa aqui? Quanto tem aqui? 100 mais 100 200. O que que dá pra comprar com 100 dólares? Mickey. Mickey? Brinquedo do Mickey. Brinquedo do Mickey? E do Homem-Aranha, não? Tá bem. Olha só, galera. Dei 100zão pra ela. Ela voltou o troco. Deixa eu ver. Essa aí é de 25, eu acho. É, eu preciso dessa daqui. O que que esse menino tá aprontando aqui? Vamos ver lá, gente. Ah, é isso aí que você quer? Esse aí é brinquedo, né? Tá girando. Aí, ó. Não consegui. Olha, gente. É um alho. Um alho? Outra coisa ou essa aí é mesmo? Ó, gente. Até um centavo eles dão, ó. De troco. Um centavo? Não tem negócio de dar balinha, não. É um centavo de troco, meu amigo. Essa aí que você quer? Então vai, vamos ver aí. Mas é pequeno. Não, é essa aí mesmo. Gira. Olha aí, gente. Ele ganhou um alien. 25 centavos. O que que é isso aí? Um bate-bate, não. Deixa eu ver. Eu já ganhei o desse daqui. Nossa, que trem sem futuro, fi. Nossa senhora. O cara chegou já parando aqui o carro ali na frente, ali, ó. Olha aqui, é isso. Hum, beleza. Legal, tá? Já estragou, pelo jeito, né? Cuidado e não esquece seu patinete. Vamos lá pegar a roupa, gente. Pra gente vazar. E fazer outras coisas, né? Olha só, gente. Essa maleta toda aqui, ó. Cheia de roupa. Essa aqui também. Só de roupa branca. Eu deixo separado, ó. Pra não manchar, né? Lógico, que eu não sou bobo. Fecho aqui. Vamos nessa, filho? Ai, meu Deus. Aqui na minha mão, na minha mão. Ah, ele gruda na mão, né? Sim. Olha só, gente. Legal. Tá bom, entra pro carro, entra pro carro. Olha só, pessoal. Olha só, presta atenção. O cara querendo fugir. Tá querendo fugir, ó. Tá querendo fugir, ó. Bateu o carro. Não sei se vocês viram a hora que eu tava comigo. Eu falei, nossa, esse cara chegou batendo aqui na parede praticamente. Ó, ele bateu e vai fugir, ó. Tá fugindo. Vou pegar a placa dele aqui, ó. Vou pegar a placa dele e ele vai arrumar pra cabeça. Vou passar pra mulher. Ele tá fugindo. Se ele for embora, ele vai arrumar pra cabeça. Ó, ela deixou quieto. Ela deixou quieto, entendeu? Como que o cara é ruim de volante desse jeito? Um carro novo desse, tem câmera de ré e tudo. Olha lá. Ainda ficou preocupado com a parte dele ainda, ó. Rapaz do céu. Você é brasileiro, com certeza. Tá morrendo comigo. Um brasileiro, com certeza. Fazendo coisa errada aqui. Normal. Papai, levanta. Pra você ver como é que é as coisas. Você tá aqui de boa. Coloca o seu carro. Pra poder... Olha lá. Meu Deus do céu. Aquilo ali é um perigo ambulante, aquele cara no volante, cara. Meu Deus do céu. Só do jeito que ele chegou aqui. Quase batendo na parede ali já. E agora quando saiu, arregaçou ali o carro da mulher. Provavelmente ele ia fugir, né? Só que aí, como ela falou, não, tá tudo bem e tal, não sei o quê. Deixou quieto. Aí ele foi embora e a mulher ficou ali, ó. Apesar que não fez nada mesmo o carro dela não. Deu uma amassadinha no paraxágue pra dentro. Depois ela voltou. O carro já tava todo ralado também. A mulher não vai se preocupar. Mas se a gente fosse o meu carro. Vamos ver, gente. O que esse menino quer mostrar? Vai, filho. Vai, rapaz. Só isso? Acabei de fazer uma mentoria e o Nicolas tá aqui em cima de mim querendo brincar, ó. Vamos comer? Gosta de um doce, hein, rapaz? Ó, gente. Meu café da manhã já quer almoço também, né? Tá meu nome ali, ó. RZERI. E o seu nome é Nicolas R, né? Aí, gente, ó. Vamos comer aqui agora. E daqui a pouco nós vamos pro próximo passo. O carro tá carregando ali pra cima, assim, mais ou menos. Vou mostrar pra vocês também. Assim que eu terminar aqui nós já vamos correndo. Porque não pode deixar o carro carregando. E sair muito de perto e ficar muito tempo sem voltar. Porque eles cobram um dólar por minuto que você atrasa, entendeu? Então tem que ser esperto nessa parte. Terminamos de comer. Olha só. Sobrou umas pererecas aí de fine, ó. Aqui compra por quilo esse negócio, gente. Pra você ver tanto que essas crianças gostam. Olha só essa BMW. M 440i X-Dive. Lindo. Mas bonito esse aqui também, não é, filho? Pneu Pirelli também, ó. Olha só que carrão. Cuidado pra não cair. Eu faço meu pé. É, toma cuidado. Você pode quebrar. É aqui para a pedra. Então vamos comer ali no paneira. Esse é o pé de vontade. Esse é o suquinho que eu tô levando. Porque ele ama esse suco. É esse suco. Eu amo esse suco? Uhum. Não é que eu amo. É de graça, né? Eu não tô pagando nada por ele. Então tem que pegar todo dia, né, filho? Uhum. Eu vi um Tesla igual, mas... Não sei, papai. Você viu aonde? Ele não tem. Passou. Será que é o meu? É igual. Será que é porque é o meu? É igual. Ele passou só, né? Uhum. Chega lá e eu vou almoçar mais pra vocês. Vamos que vamos. Aí, galera. Acabei de carregar aqui. Esse stand aqui sempre fica vazio aqui em Linfield. É muito bom. Tem um shopping ali onde a gente tava, né? Mas a gente... Ei, você entrou no lugar errado, rapaz. Não é aí que você vai, não. Não. Sempre quando a gente chega aqui, a gente brinca. Não, mas aí a gente tem que fazer outras coisas. Não. Não. Sempre que a gente chega aqui, a gente brinca. Uhum. Você gosta de jogar o joguinho do Tesla, é? Sim. Você tá sujando sua meia toda aí nesse tapete sujo, ó. Melhor você ir lá pra trás logo. Olha aí, ó. Ixi, olha aí o que você fez. Agora vai pisar no banco do pai. Cadê a Croc? Ei, você tá começando a fazer coisa errada, né? Uma coisa que eu acho engraçada do Nicolas é o seguinte. Tem um monte de jogo aqui pra jogar. Ele gosta de jogar esses jogos de matemática, assim. Vai, filho. Faz um aí pra gente ver. Eu já fiz esse daqui? Já? Faz mais um aí. Esse aí vai ser... Um, dois, três, quatro. Cinco. Falta o seis. Aqui é o seis. E aí é o sete? Uhum. Olha, gente. Perfeito. Viu aí? Você já tá treinando já faz uns dias, né, filho? Uhum. Esse aí tá mais difícil. Um, dois, três. Aí pode ser o quatro, que pode ser o... Essas dois eu faço. O sete. Põe o sete aí pra ver se é o sete. Aqui é o oito. Não. Aí é o quatro. Aí é o quatro. E é o quatro. Pronto. Ah, não, não é não. Ih, erram tudo. Porque aqui, ó. Vamos que vamos pra Wakefield ali rapidinho. Aí, galera, ó. Vamos ali agora no Dola Tri rapidamente. Continuando o vídeo aqui, filho. Jogar aqui o lixo aqui, ó. E essa cidade aqui é uma cidade chamada Wakefield, né? É onde também tem uma casa ali que eu aluguei pra polícia. Teve uma vez que esse policial aí parou o Luan, ó. Nessa... Dodge Durango. Esse carro é bom, mano. Só que é caro, né? E é V6. Bebe muito. Vamos que vamos no Dola Tri aqui comigo. Vamos levar um... Que susto. Vamos levar um carrinho? Qual carrinho você acha que o pai vai escolher? Verde ou preto? Vamos ver qual que você acha que o pai gosta. Preto. Preto. Isso aí, garoto. Não prova. Vamos lá, gente. Ah, o carrinho, o carrinho. Você não trouxe aquelas moedas? Eu falei pra você trazer. Esqueceu aí, ó. Tô sem. Ó. Tão contratando aqui, ó. Na Ohearing. Entendeu? Você vai ter que entrar nesse meio aqui. Nesse meio não. Nesse site, né? Dola Tri.com. Carriers. Carriers. E aí você vai fazer uma aplicação. Você tem que ter o social. É... Pra você colocar ali. E eles te contratarem, lógico, né? Pra você poder pagar o imposto. Na verdade, aqui o documento, ele é exigido. Não é pra você trabalhar. É pra você pagar imposto. Eles querem que você pague imposto, entendeu? Porque se você não paga, quem paga é quem? É o dono da loja. Provavelmente essa loja aqui é uma loja de americanos, né? E é uma franquia. Por que que tem esse monte de coisa verde aqui, gente? Porque tem muito palmeirense aqui? Não. Esse aqui é o dia do St. Patrick. Eu esqueci qual é o dia agora. Mas é o dia do St. Patrick. Aí eles tomam cerveja verde. Aí anda todo... Todo cheio de coisas verdes, assim. Eu não curto muito, não. Mas... Quem quiser, pode... O que que eu gosto de comprar no Dola Tri? Vou falar agora pra vocês. Passa de dente, escova de dente, fio dental. Ó, por quê? Porque aqui eles vendem de um, ó. Tá vendo? Um só por 1,25. Isso aqui, cara, na minha opinião, dentro dos Estados Unidos, foi a melhor coisa que eu comecei a usar. Eu não fico sem fio dental. Inclusive, o meu fio dental dentro do carro acabou. É até pra criança, ó. Oi, filho. Calma aí, que eu tô ocupado aqui agora. Então, eu vou levar um desse aqui. Pra mim colocar ali no carro, que o meu acabou. Esse aqui, ele é um que não quebra, tá? Ele é muito bom. Esse close-up aqui, minha amiga, é um dos melhores. Ele não quebra. Ele rasga a sua gengiva. Tá vendo como é que ele é usado, ó? Ele rasga a sua gengiva, mas não quebra. Aí tem esses outros antigos ainda, né? Tem gente que gosta. Eu não curto muito. E tem esse negócio aqui também, ó. Que é pra você passar entre os dentes e fazer uma limpeza. Entendeu? Vou levar um desse também pra fazer um teste. Vou levar um desse pra fazer um teste. Vem cá, filho. Preciso do carrinho pra colocar as coisas, mano. Vamos escolher uma escova de dente aqui pra você. Vem cá, ó. Tem uma aqui do Paw Patrol. Tu gosta? Ó essa Paw Patrol, gente. Vou pegar uma do Paw Patrol pra você, tá? Uma coisa que eu gosto muito de ter também é essas pastinhas pequenininhas assim, ó. Que dá pra colocar na necessaire. E se você for escovar o dente na rua, por exemplo. Olha só que bolsinha show, ó. Tem aqui no Balatriz, gente. Só fica usando as coisas jogadas de qualquer jeito quem quer. Inclusive, eu acho que eu vou levar isso aqui. Filho, dá que vamos trazer o carrinho, por gentileza? Traz o carrinho aqui pra nós guardar, ó. Peguei uma escova do Paw Patrol pra você, tá? Uma nova. Fechou? Ó, olha só isso aqui, ó. Quatro escovas, gente. Eu acho que não é que é uma escova de... Não é de tão boa qualidade, mas... Agora a mamãe tem a escova do Grip. Entendi. Lá no seu pai você vai ter a do Paw Patrol agora. Baratinha, de boa. Agora fala assim, não, Rony. Eu queria pelo menos uma close-up, né? Aí você vem e procura aqui, ó. Deve ter. Aqui, ó. Close-up, ó. Close-up também é uma escova de uma marca boa. Entendeu? Ah, não, Rony. Quero Colgate. Eu sou acostumado com Colgate. Tá aqui também, ó. Eu não curto muito, não, essas escovas. Inclusive, a que eu tô usando é dessa, cara. E ela... Ela arrebenta mesmo a gengiva da gente. Aí tem pasta de dente pra criança. Ó. Na verdade, é pra oito anos mais, né? É. A gente tem que levar um de seis anos. Mas essa de oito anos pra ele já serve, porque ele é bem desenrolado. Acho que essa aí serve, filho. Leva essa também. Eita, olha só a bagunça, né? Ele gosta de fazer uma bagunça. Ó. Quem quer clarear o dente? Tem aqui. Clareador dental. Você vai comprar e vai colocar essa no dente, ó. Dá uma... Ajuda a dar uma clareada. Aí tem essa pasta também, que é de carvão. Carvão em inglês chama charcoa. Tá vendo? Legal, né? Você compra aqui também um dólar. Eu não curto, não, essas coisas que eu acho que não dá resultado nenhum. Mas tem gente que gosta, né? E aquelas pessoas que precisam... Que precisam não. Todo mundo precisa aqui, tá? Vitamina C. Inclusive, eu acho que eu vou até levar. Porque eu não tô tomando nenhuma vitamina C. Isso aqui é ótimo. Porque aqui não faz sol, galera. Então você precisa de vitamina C. Por causa da gripe, essas coisas. Eu tô... Tá me atacando bastante. Isso aqui, ó. Pra quem tá com queda de cabelo, meu amigo. Não tem coisa melhor. Biotin. Compra se você tiver caindo cabelo. Muita gente reclama que quando chega nos Estados Unidos, o cabelo começa a cair. Começa a tomar isso aqui, ó. Biotin. Isso aqui é... Ele para de cair cabelo, entendeu? Então aqui tem tudo no dolatria também, se você quiser, ó. Ó. Vitamina de complexo B. Cálcio. É... Deixa eu ver se tem mais. Energia. Isso aqui... Suporte de energia, olha aí, ó. Pode dar uma energia maior durante o dia. É lógico que eu não vou saber ler o que tem aqui na bula, né? Mas... É... Se tá escrito aqui que dá energia. Então se você tá com... A energia é um pouco fraca, compra isso aí. Vou levar um desse vídeo pra nós, a vitamina C. Você gosta? Vitamina C, é. Boa. Tá, vamos lá. Ó. Outra coisa que eu aconselho também pra vocês, compra isso aqui, ó. Aí você coloca todas as vitaminas dentro. Segunda, terça, quarta, quinta, entendeu? E você vai... Depois você só toma. Tem esse outro aqui também, legal. Tem esse aqui que é só de uma semana. Esse aqui é pra duas semanas. Esse aqui é pra uma semana só. E tem várias outras coisas aqui também, pessoal, que vocês podem comprar, ó. Desodorante, pestobarba também tá ali, ó. Eu tenho uma maquininha que eu passo e é legal. Isso aqui, ó. E vamos ver aqui pensando que é coisa de maconha. Mas não, ó. Isso aqui é um teste pra saber se você usou droga, entendeu? Então você usa. Se der positivo, você não consegue fazer, por exemplo, uma prova. Filho, dá licença pra você passar. Thank you. Ó, teste de gravidez. Vários testes de gravidez aqui, ó. Entendeu? Ovulação, pra ver se tem... Isso aqui eu já não vou entender, pode dizer. Fala aqui pra mulherzada, ó. Quando a mulher fala assim, vai lá no mercado e compra um absorvente pra mim. O cara chega e compra errado, né? Aqui tem também. Hein, filho? Cotonetes. Eu não vivo sem isso aqui também, viu? Eu quero. O que, filho? O que você quer? Tem um negócio aqui que eu sempre tenho aqui que eu não tô achando. Agora eu vou mostrar pra vocês. Ó, tem band-aid também. Eu quero esse daqui. Quero esse. Ah, legal. Pra gente colar lá em casa, né? Tá, pode pegar aí. É, galera. O que eu tava querendo mostrar pra vocês não vai ter aqui, não. No momento. Olha só, gente, ó. Peguei algumas coisas aqui no Dollar Tree. Coisas mais básicas que não tem no mercado, entendeu? E vou levar esse negócio aqui também, que eu acho que vai ser legal pra fazer alguns vídeos em casa. Vou levar também, tá 5 conto também. Isso aqui é tudo novidade, ó. Isso aqui é novidade. Vou levar uma panela também, uma tábua de prata carne. Pra nós fazer tapioca. Pra nós fazer tapioca. Pra nós fazer tapioca. Pra você aqui, que eu vou fazer a bússia no shopping. É, tá vendo? Assim, ó. Acho que vai ser na sua, então. Gente, é o seguinte, ó. Testei essa caixinha aqui também, de 5 conto, ó. Boinha. Só não é alta, tá? Mas um som ambiente, ela vai dar bacana. Tem essas luzes, né? E, pô, 5 dólar, meu irmão. Pra você escutar uma musiquinha de boa dentro de casa. Sem incomodar os vizinhos, sem problema nenhum. Tá ótimo. Entendeu? Tá aqui, ó. Tem bastante disponível no Dollar Tree. Nesse aqui, né? Esse aqui fica em Wakefield. Eu não sei nos demais aí se tem ou não. Mas aqui eu sei que tem. Então, eu acho que vale a pena demais. Vale a pena demais pra você que quer ter uma caixinha de som pra escutar uma música em casa tranquilo, entendeu? Olha só, até pilha também tá tendo aqui agora. Pilha. Na verdade, já sempre teve, né? Mas essa aqui, eu acho que ela é alcalina, né? Talvez é por isso que ela é mais cara, ó. 4 pilha por 5 pilha. Bora, filho. Vou pro caixa já, viu? Já comprei tudo que eu queria. Meu carrinho tá cheio. São coisas pequenas, pessoal. Tipo uma bucha pra poder lavar uma louça. Entendeu? Vou pegar um rolo de papel ou toalha pra chugar a mão. Às vezes não tem, entendeu? E uma hora eu vou vir aqui nessa loja aqui e vou fazer uma hora de vídeo. Bora, filho? Um dia a gente vai ver tudo que tem aqui e a gente vai comprar algumas coisas. Eu já comi aquela baleia da minha mãe. Sério? Sim. Ricola. Quer comer de novo? Não, mas ruim. É ruim? Uhum. Como é? Eu posso, eu tenho que... Isso aqui é remédio. Eu posso morder. Isso aqui é remédio. Isso aqui é pra quando você tá com garganta inflamada, alguma coisa do tipo. Eu vou levar pra mim. Eu vou experimentar. Ó, batom pra mulherzada aí, ó. Batom, coisa de... Porque a gente já tem que chupar até acabar. É? Até ela ficar pequenininha e depois morder. Ah, é? Não pode morder antes, não? Ó, quer cortar a unha? Olha aí o cortador de unha top, grandão, ó. Lixa de unha também. Tudo aqui, ó. Esmalte. Mulhazada aí que precisa fazer. Olha essa aqui, ó. Já vem acoplado um... É... Como é que é o nome? Esqueci o nome desse negócio aqui agora. Mas vocês vão saber, vocês vão colocar no comentário. Purpurina? Sei lá. Tem um esmalte, joga isso aqui em cima. Fica bem bonitinho. Fica bem legal na mulherzada aí. Olha aí, ó. Roso. Rosozinho. Cor de rosa, né? Oswalte que eu gosto é aquele cor de... Nudes, né? Nudes. É uma cor mais neutra, assim. Eu não tô vendo nenhum aqui pra mostrar pra vocês. Mas deve ter por aí. Falou pra gente ir pro caixa, a gente nem foi. Vamos agora pro caixa. Vou passar no caixa ali agora, pessoal. Ambulância, ambulância, ambulância. Vai pegar o neném. Levar a ajeção na bunda. Não, papai. Só o papai que leva ajeção? Sim. Olha essa bolsa aqui, filho. Bad bet. The bad bet. Olha o do... Olha essa bolsa aqui, ó. Olha isso. Olha essa bolsa aqui, ó. Lembra que a gente assistiu o filme? Sim. Ei, você vai pegando e jogando assim, né? Não, senhor. Levar isso aí. Nem sei o que é isso. Tudo que ele pega, ele vai jogando no carrinho, pessoal. Ele pensa que a gente é rico. Ah, eu gosto. Vai colocando as coisas lá em cima, lá. O cara tá com a boca preta, gente. Deve ter mastigado alguma coisa. Olha lá, ele é esperto. Ele vai colocando primeiro os brinquedos dele pra gente ir passando. Tá vendo, ó? Eu vou fazer esse brinquedo aqui primeiro. Tá, por favor. Vamos colocar tudo ali agora, gente. Eu acho que vai dar uns 30 conto isso aqui tudo, ó. Um carrinho cheio. Mas é lógico, né? São coisas mais... Small, né? Pequenas, né? Não é uma compra de mercado. Praticamente não tem nada de comer aqui. Tem mais produto de limpeza, lavar louças, essas coisas assim. Entendeu? E comprei duas águas também. Porque eu ainda vou no mercado pra comprar aquelas caixas inteiras. Você pegou até isso? Pra que você quer isso? Explica pra gente aqui agora. Ah, entendi agora. Agora tá tudo explicado. Coloca lá em cima então pra ele ir passando. Agora eu vou. Você pegou três desse? Três do mesmo, gente. Peguei uma vassoura também pra limpar, né, filho? É. Você vai arreglar pra mim? Só vê só... Só vê esse daqui. Não, tem outro aí dentro. Outra parte tá aqui dentro. Em algum lugar. Você não tirou não, né? Vai buscar lá agora. Vai buscar, vai buscar. Ninguém mandou você tirar isso aqui não. É assim, gente. Tirou do carrinho porque quis. Agora vai lá buscar sozinho. Entendeu? Olha aí, ó. Coloquei algumas coisas aqui que eu nunca tinha comido. Esse negócio de... Gelatina ele gosta. E uma coisa que eu tomava quando era moleque. Tampico no Brasil tem muito, né, ó. Inclusive eu trabalhei na loja aqui, na fábrica. Aê, muito bem. Parabéns. Tá vendo, gente? O menino acabou de fazer seis anos, viu? Seis anos de idade. Olha o tanto de coisa que nós vamos levar, gente. Olha o tanto de coisa. Eu acho que vai dar uns 49. 49? Eu acho que vai dar uns 30. É, pode ser que dê mais, gente. Porque eu peguei coisas caras, né? Peguei só aquilo ali e essa tábua aqui. E aquilo ali já tá 15, né, ó. Você deixou seu celular ali dentro do carrinho? Menino do céu. Tá dando trabalho pro homem ali passar o negócio ali que você pegou, ó. Aquele negócio de suco. Pega seu celular ali e bota no bolso do pai. Você não pode deixar dentro do carrinho assim. Senão, às vezes eles pensam que a gente não tá mais no carrinho. E leva nosso carrinho embora e já era o celular também. Entendeu? Meu Deus! Olha o tanto de coisa, gente. O primeiro item que ele tá passando tá dando trabalho pra ele. Tá colocando lá. Eita, olha o bagunceiro. Quase que eu. Olha o que que eu achei. O que que é isso? Cabe na cabeça. Você já tá levando um. Já quer outro? Não, só fui te mostrar. Ah, sim. Entendi. Galera, aqui também tem... Ó, isso aqui é pra colocar no carro. Pra colocar no carro o cheirinho, né, ó. Eu não vou colocar isso no meu carro agora, porque o meu carro tá com cheiro de novo ainda, né? Entendeu? Outra coisa legal também que vocês podem comprar aqui, ó. Vaselina, gente. Pra passar na boca, porque aqui é muito frio. Entendeu? É bom, né, filho? Passar essas coisas pra não quebrar, não rachar tudo, né? Ai, ai. Aí tem outros doces, chocolates. Quanto que é um bicho desse no Brasil, ó? Eu sei que é caro. Aqui é 1,25. Já gostei disso já, mas hoje em dia eu tô tentando dar uma emagrecida. Tô evitando esses doces assim. Já não gosto. Ó. Vamos ver quanto que vai dar essa brincadeira aqui. Leva esse carrinho aqui, filho. Põe lá no lugar dele, por favor. Vai, peraí. Vai lá. Paternidade tem que dar resultado, né, gente? Ali, ó, no maiorzinho lá, ó. No maiorzinho. Aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Essa cidade aqui é boa, que não vem muita gente no Dólatri. Vai lá em Everett, lá em Rivir, pra você ver em Malden. Bate aqui. É lotado de gente no Dólatri, meu amigo. Olha o óculos, filho. Vê um óculos ali, ó. Você gosta? Aí, ó. Pouco, eu volto com vocês, né? Quebra muito, né? Como é, filho? Esse cara do seu celular não quebra muito, né? É, tem que pagar, né? Se pagar, aí volta tudo limite de novo, ó. Galera, deu 63 contos. Já paguei, tá aqui a notinha. Deu 4 sacolas. 5 sacolas. Vamos que vamos. E agora, pessoal, é a hora da gym time, né? Aqui tem uma parte do Nicholas, ó. Vou filmar de longe, porque tem outras crianças ali dentro. Depois aqui, ó. Treininho pra poder continuar e daqui a pouco ir pra igreja. Qual que é a desculpa que você tem hoje pra não ir na academia? Olha lá o cara, ó. Uma prótese na perna. E tá aqui, ó. Academia Zona aqui é top demais, meu amigo. Vamos que vamos. Aí, galera, finalizando o vídeo, já chegamos daqui da célula, né, filho? Foi top a célula, não foi? Foi incrível. Você pôde brincar bastante, né? E agora tá abrindo aqui os brinquedos que ele comprou lá no Dolatrix, gente. E aí, fica... Ó, de borracha esse bicho. É um Batman. E um personagem aqui lá do Harry Potter. E aqui também, pelo jeito, é Harry Potter. Enfim, galera. Vamos que vamos, então, né? Aproveita aí, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você ver mais vídeos como esse. Se você gostou desse formato, clica aqui embaixo nos comentários. Comenta alguma coisa. Quero saber, eu quero ler todos os comentários. E é nóis. Tamo junto. Tenho coragem a levar esse canal aqui, esse vídeo, pra mais cinco pessoas. E pedir pra eles se inscreverem nesse canal, pra ver mais vídeos como esse. Valeu? Tamo junto, então. Tchau. Tchau. Tchau.